Você que vai colocar piso laminado aí na sua casa, vai fazer aquela tão sonhada reforma, está construindo, venha conhecer a Giovanna Pisos e Decorações. As melhores marcas, né Eduardo? Exatamente. Duraflor, Eucaflor e o Ospeflor, que é o carro-chefe da casa. E uma equipe especializada. Aliás, os profissionais foram treinados nas fábricas dos fornecedores e tem um recado importante sobre preço para o cliente. Eu garanto o melhor preço da região. E olha só, eles atendem toda a região, né? Toda a região. E você pode, inclusive, agendar uma visita, eles vão até você, fazem um orçamento sem nenhum compromisso, 19-3242-8188. São duas lojas em Campinas, os endereços, Eduardo? Aqui é a Rua Vaí, número 333, Vila Nova. E Andrade Neves, 1589, no Castelo. E o site, jovanapisos.com.br. A sua casa linda, com produtos de qualidade, excelentes preços, também persianas, viu? A Giovanna Pisos e Decorações. O Eduardo espera por você. Vem pra cá. Vem pra cá.